A fragilidade do sistema penitenciário feminino em Juiz de Fora foi tema de audiência pública na Câmara Municipal durante a tarde desta quarta-feira, dia 23 de setembro. Solicitada pelo vereador Léo de Oliveira, do PMN, a reunião contou com a presença do diretor-geral da penitenciária, Jefferson Macedo, a defensora pública Luciana Gangliandi, representantes da prefeitura e mulheres de movimentos feministas na cidade. A penitenciária professora Leosvaldo Campos Pires foi construída em 2004 e tem a capacidade de receber até 34 detentas, mas hoje abriga 146 mulheres não só de Juiz de Fora, como de cidades da região. Segundo o vereador, além de problemas com infraestrutura, faltam também produtos de higiene pessoal. Eu estive visitando a penitenciária e o que eu vi lá é o que as pessoas de bem não gostariam de ver. Léo de Oliveira informou que o local possui uma cela que abriga aproximadamente 50 mulheres que dormem no chão. Segundo ele, o Brasil não tem sistema penitenciário para mulheres e falta comprometimento do governo do estado em resolver essas questões. A estrutura é zero. Culpa do estado que pouco se preocupa com essas mulheres que estão ali pagando por seus crimes, mas condenadas a cada dia que passa. O vereador cobrou também que a lei que obriga a penitenciária a ressocializar as presas seja cumprida, pois cerca de 70% das mulheres voltam para o crime depois que são libertadas. A defensora pública, Luciana Gangliandi, solicitou que uma nova reunião seja convocada para que as autoridades interessadas no assunto discutam e criem um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para uma possível ampliação de vagas na penitenciária. O diretor-geral do presídio, que também não gravou a entrevista, reconheceu a superlotação e informou que está prevista a construção de um anexo na unidade feminina. Mas a obra é só para o próximo ano. Quanto à falta de produtos de higiene, ele negou e disse que existe uma reserva desses produtos suficientes para um ano.